Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao Cruzeiro da Revoada Preparem seu próprio óculos de sol, que a previsão é um tipo muito ousadia E talvez o tempo inúvulhe por conta da fumaça dos moleques Aproveitem a viagem e só tomem cuidado com o tubarão Dopei no Atlântico de Bátio, pra pescar piranha O sol tem que ser forte, as nós tem amanhã, hoje é só Juliette Chard Final de semana, começa em Brasília, termina em Angra Descontrole no drink, MD Rosa e Open Bar Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente, perdeu a postura De lança na mão e peça na cintura Não pula não, que em cima tem tubarão E a abertada sereia bate junto com o gravão Não pula não, que em cima tem tubarão Nós sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Bom, bom, bom É doce, marola e suor, a bela tentando em slow Brincando por cima da dó, a filha da puta da show Nós não perde o chute no gol, a garrafa de uísque secou Revoada, pinta de novo com o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático Ver maldade em nós é telepático Quer problema, nós é problemático Sem caô pra quem quer ser simpático Vi o tempo fechado e vi colorir Vi os golpes caindo no golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando em cinquenta pés Mas meus pés calejados é de luta É que nós não abaixa esses decibéis E tem três disputando a garupa E o jet ski roncando alto tá tipo robô Tem macerate, Porsche, azul, bebê, ninguém roubou Não pula não, que se mata em tubarão E a abertada ceia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós sente o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Bom, bom, bom A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganhei na loto Nosso sonho é tipo um terremoto Coleção de ferró e de moto As donas tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet tubarão em Hungria Tô vivendo, imagina, não sabe O terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é ei Ô, pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Dopei no Atlântico de Bátio Pra pescar piranha O azul tem que ser forte As nós tem a mãe, hoje é só Juliette chart Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não Que esse mar tem tubarão E a abertada sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que esse mar tem tubarão Nós sente o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom É o WG Explode Funk, tá bom?